Olá, sejam muito bem vindos ao meu canal, estou aqui para mais uma gameplay de LoL no mapa ARA E cai com a minha main, a Zyra, nós temos no time 2 mains, eu e a Diana e a Leona também a maestria 5 Mas isso não significa nada, tudo vai depender contra quem que nós vamos jogar Espero que vocês gostem, se vocês não for inscrito, você está assistindo, não é inscrito no meu canal, se inscreve aí para dar uma força, dar uma ajuda Acompanhe aí, durante a partida eu vou ficar no mudo para me concentrar no game e lá na pós-partida, no chat lá, eu volto a falar com vocês Acompanhem aí, a partida começou, vamos lá, torcem por mim aí E aí O que é isso? 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 Fui de nada. Magado. Fui de nada. Tchau, tchau. 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 Tchau.